Música Aleluia, te adorarei Por tudo que é Te adorarei Aleluia, aleluia Te adorarei Por tudo que é Te adorarei Te adorarei Música Senhor, tu é como a misericórdia Te adorarei Senhor, tu é como a misericórdia Te adorarei Todo o povo se exaltarão De geração Te adorarei Aleluia, aleluia Te adorarei Por tudo que é Te adorarei Te adorarei Aleluia, aleluia Te adorarei Por tudo que é Te adorarei Te adorarei Te adorarei Te adorarei Te adorarei E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma